Pelo primeiro jogo assim, eu me senti bastante falta de ritmo ainda, né, pela voltando de lesão aí, foi meu primeiro jogo treino, fiquei muito feliz, né, por poder estar voltando, poder praticar o esporte, né, que a gente tanto ama, mas acho que, assim, falando da minha parte, é bem, igual eu te falei, faltou o ritmo um pouco para mim ali, mas acho que é super normal, no começo ali a gente também estava um pouco nervoso, por ser o primeiro jogo, mas depois a gente conseguiu colocar a bola no chão, trabalhar umas jogadas que o treinador colocou para a gente. Vitinho, você disse que faltava ritmo de jogo, você retornando agora depois de um bom tempo, atuou o primeiro tempo desse amistoso na vitória de 1x0 em cima do Berava, e os demais companheiros seus, como que você viu, como que eles se portaram durante a partida? É normal, é, igual eu falei aqui no começo ali, a gente, a gente conversou também, né, para ter um pouco mais de calma com a bola no pé, mas eu acho assim, é tudo bem normal, o tato com a bola, o toque, mesmo que a gente venha treinando ali, mas se jogar com um adversário diferente, que a gente não está acostumado é outra coisa, mas eu acho que a gente está no caminho certo, trabalhando bastante nessa pré-temporada forte, e depois que a gente conseguiu colocar a bola no chão com mais tranquilidade, a gente conseguiu fluir mais o jogo. Vitinho, sempre em jogos treinos, os treinadores, os jogadores costumam dizer que o resultado não conta muito, mas a vitória é sempre boa para, vai dando confiança, não só para o jogador, para a comissão técnica, tranquilidade para a diretoria e também a torcida, né, o pessoal vê uma vitória, já encara de outra forma, querendo sim, querendo não, é sempre três pontos, vamos dizer assim, né. Não, com certeza, o futebol hoje, cara, você não pode, é, é claro que, às vezes, o resultado em jogo treino como esse primeiro não é tão importante, mas, assim, colocando para entusiasmo de torcedor, do jogador, de toda a comissão técnica, todo o pessoal do clube aí é bem legal, porque você tem que vencer para chegar lá, em algum lugar você tem que vencer, então, é, começar ganhando o primeiro jogo e dar confiança para os próximos. Vitinho, tudo bem, bom dia. O Moacir, nesse primeiro treino do jogo, assim como ele denominou essa partida contra a equipe do Beraba, utilizou você e o Pituca fazendo ali o elo do meio campo, né, com o Bileu e o Tizen segurando um pouco mais. Você se sentiu à vontade, até porque a gente sabe da qualidade do Pituca em atuar nessa posição, mas, em alguns momentos, ele fazia essa função durante a partida e não começando. Você sentiu também que dá para distribuir a armação com o Pituca e com você junto? É claro, a gente, o treinador colocou isso durante a semana, durante os treinamentos para trás também das outras semanas, que ele queria o Pituca jogando por dentro também ali junto comigo, perto, então, às vezes, a gente faz uma troca para confundir a marcação, que aconteceu logo no começo ali do jogo, aconteceu umas trocas, o Pituca vinha por dentro e eu ia para a beirada ali, então, acho que combinou bem e com a qualidade do Pituca também e com o resto do pessoal fica legal. Em relação a, não sei se você já foi questionado, né, o seu joelho, você já está muito bem, a gente vê esses treinamentos, mas foi, acho que, em alguns momentos, o jogo treino ali ficou um pouco nervoso, né, com muitas faltas. Você estava seguro ou, em alguns momentos, você via que poderia ficar um pouco mais preocupado em uma chegada ou outra que poderia culminar com uma insegurança da sua parte? Não, não, é normal a gente, no jogo treino, assim, ter uma jogada ou outra, mas, graças a Deus, vocês acompanham o treinamento da gente hoje em dia e tem jogada em treino aí que você toma cada pancada que parece que vai arrebentar de novo, mas está tudo certo, está firme, graças a Deus fiz um trabalho bom de ganho de massa muscular, tudo para segurar bem o tranco ali. Vitinho, apesar de você estar voltando aí, praticamente um ano fora do futebol, o atacante Isaac Prado também vinha treinando no Corinthians, mas também não atuou durante o ano de 2016. Como foi ele jogar junto com o Isaac também? O que você achou do seu novo companheiro, jogador jovem revelado aqui pelo Tricolor? Então, pois é, né, essa coincidência de ele estar lá, mas pelo menos lá ele estava treinando, né, às vezes fazendo alguns jogos treinos, estava em atividade. Eu, infelizmente, tive essa lesão aí que eu fiquei esse tempo parado. É um cara também que está, um jovem, né, como muitos aí, que está correndo atrás, estava no time de primeira linha, que é o Corinthians, né, agora vem aqui para procurar o espaço dele, para tentar nos ajudar e a gente vai tentar ajudar ele da melhor maneira possível. Vitinho, a estreia do Botafogo no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, só que agora é fora de casa. Esse ano de 2016 você teve a oportunidade de jogar contra o Palmeiras aqui em Ribeirão Preto, o Botafogo acabou perdendo, mas você fez uma bela partida, teve algumas opções ali para fazer gol, defesa do Fernando Prats numa falta que você bateu, outra que você chutou de fora da área, eu me lembro muito bem. Queria que você falasse desse seu bom momento no jogo em Ribeirão Preto contra o Palmeiras e agora estreando contra eles fora de casa. Ah, eu particularmente gosto muito de jogar contra time grande, cara, porque você sente ali a qualidade do adversário e às vezes você tem um espaço maior para jogar também. Então, aquele dia ali foi um dia, apesar da derrota, que a mais importante era ganhar, a gente estava bem no jogo, quem assistiu viu que o nosso time foi muito bem. Agora, falando de mim, eu também me senti muito bem no jogo, criei grandes oportunidades ali. Então, sempre quando eu vou jogar contra time grande, eu tento fazer o melhor possível, não só contra time grande, mas contra qualquer time do Paulistão que a gente foi enfrentar. Então, foi um dia, particularmente para mim, bom, mas não interessou nada, porque a gente não conseguiu o resultado positivo. Mas agora é outra história, é outro ano, é outro time, né? Porque vai mudar de lá e mudou um pouco daqui também, então, bola para frente, continuar treinando, que a gente está no caminho certo. Valeu, galera! Pela falta que o Ronaldo presta 0x0 o jogo, hein?